Bom dia. Bom dia. Era bom, aconteceu aquilo que se esperaria. Era um erro. Ontem mesmo, ontem mesmo, e sobre isto de estar no negócio estrangeiro, e depois sobre o mesmo disto de comunicar que as autoridades espanholas logo de manhãzinha iria explicar que era um erro importante na minha vida aquela decisão, e eu fiquei se sentado e é uma história que quando acaba bem, acaba bem, como suponaria que acabasse. Como é que entende este erro, Sr. Presidente? Ah, sério. Acontecem erros técnicos na vida. Mas este é diplomático. Não teve aqui uma falha diplomática? Não tem sido restos reiterados. Já não é a primeira vez que este tipo de coisas, durante o programa... Sabem que na gestão da pandemia há estruturas envolvidas muito diferentes. As estruturas políticas, as estruturas técnicas, essas... E há momentos muito variados. Nós próprios, eu já o admiti, tivemos quando em vez laços e erros técnicos. Aparentemente foi o que aconteceu com os nossos amigos e irmãos espanhóis. Ainda bem que tudo acabou. Estamos agora a ver as próximas notícias desta opinião pública. A Espanha recuou numa decisão tal como o Sr. Presidente esperava ontem à noite, disse que era um erro. Como é que veio agora esta decisão? É isso mesmo. Era um erro. Um erro técnico. E então, de à noite, primeiro o Sr. Ministrado, o melhor que estamos a dizer foi o Sr. Ministro. Como me acompanharam, que as autoridades espanholas já tinham esclarecido que hoje, pela manhãzinha, iriam dizer que era uma ratificação. Foi uma ratificação perfeita. Ainda bem, começámos o dia de hoje. Começámos o dia de hoje com uma boa medida. Obrigado.